Oi, gente! Bem-vindos ao vlog dos bastidores do meu primeiro clipe, bem mais colorido. E hoje eu vou mostrar pra vocês tudo do meu dia. Eu tô super ansiosa pras gravações e eu já tô aqui com a minha mochila arrumada, ó. Gente, eu vou levar o quê? Eu vou levar as coisinhas do salão, que eu vou colocar cabelo colorido, né? Afinal, o clipe é bem mais colorido. Eu também tenho aqui o carregador, escova e a escova de dentes, claro, né, gente? Não pode ficar sem. E olha só, é da My Melody. Tô levando algumas maquiagens extras, né? Porque vai que falta. Ah, também tem minha barrinha, pra não passar fome. E, gente, agora eu vou ir pro salão, são 6h15 da manhã. Então eu vou lá e eu já mostro mais pra vocês. Então, bora lá! Gente, cheguei aqui no salão, tô aqui com o Breno, dá um oizinho. Oi, gente! E com a Jo. Bom dia! Que eles vão fazer a minha maquiagem, o meu cabelo, gente. Então, daqui a pouco eu volto com o resultado pra vocês. Gente, esse aqui é o resultado do cabelo. Eu tinha gravado lá no salão, mas eu gravei no modo errado, parabéns. A gente já tá indo aqui, eu tô aqui com a minha mãe. E a gente tá indo já pro lugar onde vai ser gravado o clipe. Eu já tô comendo a minha barrinha aqui, porque eu tô com fome. E olha só o cabelo, gente, sério. Eles arrasaram demais. E olha só, estamos indo aqui, porque vai ser numa pousada, né? Que é o Paraíso do Salto. E, gente, tá todo mundo lá, as crianças que vão participar do clipe. Tá todo mundo se aprontando. Só eu que tô chegando agora, né? Porque eu fiquei lá no salão desde as seis da manhã. E agora a gente tá com o quê? Dez horas. Então, estou muito ansiosa pra mostrar pra vocês e pra ver como vai ficar tudo. Gente, eu tenho certeza que vai ser muito legal. E claro que eu não vou com essa roupa, né? Eu tenho que me trocar ainda. Então, vamos lá. Gente, chegamos. Meu Deus, eu tô muito ansiosa pra ver as crianças. Os portas estão se abrindo. Ai, meu Deus do céu, gente. Tô muito ansiosa, muito ansiosa. E tem docinhos aqui também. É, eu tô comendo com vocês assim. Tem brigadeiros aqui, gente. O povo já comeu, só eu que não comi. Mas eu tenho minha barrinha. Eu confio no potencial que minha barrinha vai me mexer. Gente, olha só que lindas as maquiagens delas. Meu Deus, cabelo. Mola. Quem quer molinha? Aqui. Aqui já teve as comilãs. Obrigada. Para o outro vlog. Oiê. Meu coreógrafo, gente. Tudo bem, gente? Obrigada. Gente, estamos aqui no camarim, que é onde o povo tá se arrumando aqui. Olha só. Tão amiguinha lá. Cabelo maluco. Gente, sério, tá tudo muito lindo. Olha só que um garfinito. Aqui tem a Carol Pest, né? Que tá ajudando a gente a fazer esses penteados. Gente, sério, tô muito ansiosa. E agora eu tenho que trocar minha roupa, né? Porque como eu falei, eu não vou ficar assim no clipe. Eu tenho que colocar o meu look especial. Então vamos lá colocar o look especial. Gente, estou pronta. Esse é o meu look, olha só. Super colorido, afinal. Bem mais colorido, né? Então tem colorido no cabelo, tem colorido na unha. Gente, essa aqui ficou incrível. Eu amei muito. E agora para as crianças ainda colocarem as roupinhas de pandinhas, porque todas vão ser pandinhas aqui. Então vamos lá que eu tenho mais coisa para mostrar para vocês aqui nos bastidores do clipe, hein? Gente, olha o tamanho do arco-íris que vai estar no clipe. É um arco-íris gigante. Meu Deus, tem uma nuvem aqui também. Olha só o tamanho da nuvem, gente. Meu Deus do céu. Olha que lindo. Aqui tem mais valores. O pessoal tá montando, né? A Gabi. Domuzinho, Gabi. Oi, gente. Olha só. Aqui tem um domuzinho com arco-íris. Olha só o tamanho do cofinho, gente. Achei muito fofo. E ali também tem o comandinho, gente. Não pode faltar. Comandinho e muita coisa coloridão. Ai, gente, tá muito lindo. E vamos ver o que mais tem para mostrar aqui. Gente, olha o pandão. Aqui é mais um cenário do clipe. Aqui tem vários pandinhas. E aqui eu pensei como se fosse tipo um céu. Como se eu estivesse nas nuvens. Afinal, arco-íris é do céu. É tudo colorido. Então, eu vou estar nas nuvens. E olha só o tamanho desse panda. Ele é do meu tamanho. Gente, olha só que lindo que ficou aqui. Eu e o pandão, gente. Comentem o nome aí para o pandão. Porque ele não tem nome ainda. Será que vai ser o pandão? Hashtag pandão nos comentários. É muito engraçado. É assim, eu vou te contar o relato. O oito jogou. Tá no meu quarto. A raiz do livro, cantando e dançando. De um lado, o outro. Vai ser doido que eu sei que você é louco. De um lado, o outro. Entra aqui que a gente fica doido. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É o arco-íris! É o arco-íris! Isso é mais rápido. Ai, é o arco-íris! Ah! Não consigo! Tem que girar? Ai, ai! Nossa, não dá! É o arco-íris! Pensa no teu clipe começar com aquele momento em silêncio ou um instrumentalzinho antes de começar a música ou tu já quer começar o clipe direto à tua música? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês a cozinha aqui onde está sendo preparada o almoço, né? Então vamos lá. Olha só, nós temos muita batata. Sente pão. Passando pão também. Pão. Aqui ninguém vai passar fome no meu clipe. Aí está sendo feito também. Ai, gente, que fome. E ali a geladeira está cheia. Meu Deus! Gente, estou com muita porra. Está perto do meio-dia. Eu ainda não comi, mas vou comer. Gente, está todo mundo pronto agora pra gravar o clipe. Eu já estou arrumada aqui e vou mostrar pra vocês como está todo mundo aqui vestido de pandinha. Quem está preparado pra gravar? Vai ser incrível, gente. Agora vai começar a hora das fotos. Eu vou fazer as minhas sozinha primeiro. Depois a gente vai tirar foto lá no arco-irizão que eu mostrei pra vocês. E estou muito ansiosa que depois das fotos a gente já vai começar a gravar o clipe. E vai ser muito legal. E, gente, está todo mundo bem ansioso aqui. A gente já gravou o TikTok. A gente já fez um monte de coisa. E vamos lá. Se você vier comigo, pandinhos, eu sei que vai ser muito lindo. E com você é bem mais colorido aqui no Roblox, pandinhos. Jogando e cantando é bem mais colorido. É bem mais colorido. Gente, agora a gente vai gravar o clipe. Olha só, isso aqui eu vou mostrar pra vocês. Está todo mundo animado. Tem brinquedo, tem arco-iris. Está todo mundo aqui. A gente já começou a tirar as fotos, como vocês viram. E eu estou super ansiosa porque agora vai ser as primeiras cenas das danças. Então, gente, está tudo muito legal. Estou super ansiosa. E olha só, gente, muito legal. Se você quer ver comigo, vem com a atenção. E aí, não para, não para. Corre, corre, corre. E aí, aí, aí. Olha para a câmera. Gente, já gravamos várias cenas. Agora a gente está tomando água aqui. Cadê o povo se hidratando? O povo está se hidratando aqui. Gente, estou morta. É muito cansativo gravar um clipe. Muito cansativo. A gente está tomando 4 litros de água. Estou com 4 litros de água. Você está usando toda a água? Então. Eu acho que vai ficar legal. Na verdade, tenho certeza. Porque está dando trabalhão. Mas vai ficar legal, né, gente? Foi! Foi! Para trás! Solta! Vamos embora! Gente, gravamos a cena. Que teve tudo colorido, sério. Ficou muito legal. E agora vai ser a cena dos brinquedons. Porque como vocês podem ver, tem um tubogão gigante aqui. E eu quero ir no tubogão. Porque faz muito tempo que eu não vou no tubogão. E eu vou aproveitar esse dia. E vou ir no tubogão, né? Já que é o dia do tubogão. É o dia do colorido. Então eu posso, mesmo sendo adulta. Então, gente, estou muito animada. E ficou uma bagunça aqui, né? Meu Deus do céu. Fala o que você está achando do clipe de gravar. Eu estou gostando bastante, porque a fumaça eu gostei bastante. É bem colorido, então faz parte do clipe. Eu achei incrível, mas a diferença é única. Estou amando. Nossa, é muito legal fazer um creme com uma youtuber. Muito legal, muito divertida. Eu não sei o meu sonho, porque eu queria muito. É muito legal aqui se divertir, com escorrega, pula, pula. Mas esse brinquedo é muito legal com algodandose. E lá vai a primeira, meu Deus. Gente, eu quero muito ir. Eu quero muito ir. 3, 2, 1, foi. Natália, como é que foi a filmagem do teu primeiro clipe hoje? Está sendo muito legal. É uma loucura. Eu estou muito cansada, mas ao mesmo tempo estou muito feliz. E está muito incrível. Está todo mundo se divertindo bastante, apesar de estar todo mundo cansado ao mesmo tempo. E está sendo um sonho realizado para gravar esse clipe. Meus parabéns. Gente, esse aqui é o Roger, que está fazendo a gravação do clipe. Ele fez aqui com o drone também. Então, agradecimento especial a ele. Tem alguma coisa para falar para ele estar sendo participado? Isso aí é muito importante para nós participar desse momento da Nat. 2 milhões de seguidores. Então, uma felicidade para a gente. Isso aí. Olha ele. Segura. Gente, finalmente terminamos as gravações. Meu Deus do céu, estou morta, mas estou muito feliz que deu certo. E as crianças estão brincando por aí, como vocês podem ver. Gente, sério, incrível. Foi muito legal. E é isso. Gente, pausinha para o lanche após as gravações. Oi. Que a gente merece comer, né? Se alimentar. Meu Deus, estou cansada. Vocês estão cansadas? Muito. Nossa, todo mundo acha que está cansado de aguentar. Eu quero dormir, tomar um banho, né? Mas foi muito legal. Pessoal, esses foram os bastidores aqui do clipe. Foi muito legal fazer e participar. E pessoal, espero que vocês tenham gostado. Assistam o clipe se vocês ainda não assistiram. Deixe o seu like. Compartilhe para todos os seus amigos. E é isso. Tchau, tchau. Tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um bigo beijo fantástico. E aí E aí E aí Tchau, tchau.